A Sabrina, tá? E a nossa amiga ali também, que vai estar no lugar... Não? Não? Não. Vou pedir para estar à mesa o vice-presidente, que ele vai fazer as anotações. Vou passar as folhas para vocês que deram as anotações, se precisarem, que acalhem melhor. Para vocês também. Essa aqui, né? Bora. Eu iria gostar que você fizesse essa parte, tá? Eu vou passar a palavra, então, à nossa presidente nacional. Chega o mais próximo, pessoal. Venham mais junto. O segundo eixo, então, subirão à mesa os presidentes. Bom, gente, boa tarde. Mais uma vez, retomando aqui, para a gente encerrar... Minha busca caiu. Para a gente encerrar essa parte... Obrigada, Romulo. Aqui. Para a gente encerrar essa parte... Obrigada, Romulo. Que acaba consolidando. E quero dizer que, nessa conjuntura, desses dois momentos, é uma coisa que a gente já debateu aqui, já sabe, poderão se manifestar o pessoal da indústria, os ostomizados, familiares, profissionais, que estejam aqui, sem problema nenhum. Então, após essa palestra e contextualizar, nesse eixo temático, que refere-se à saúde, prevenção e reabilitação, e tem como tema a valorização da equipe interdisciplinar e práticas integrativas de saúde no processo de reabilitação da pessoa com ostomia e incontinência urinária. É fato, e o médico trouxe aqui para a gente, práticas integrativas de qualquer maneira, de você estar também conectado com os eixos. Então, a valorização das pessoas com ostomia, ser vistas por todas as áreas, é importante para que ela tenha qualidade de vida. E também, quando a gente tem uma equipe interdisciplinar, a gente consegue ter aí uma melhoria do padrão de cuidados, entendendo que cada setor vai complementar sob um olhar da necessidade das pessoas com ostomia, e isso quer dizer da necessidade também da estomoterapia, que nós precisamos também ter um compromisso da Sobeste, esse ano, na Conapoi, para que estimule mais pessoas com ostomia, mais estomoterapeutas para o segmento da ostomia, com certeza. É importante isso. Então, para isso, nós vamos passar para os participantes dessa mesa, que terão até quatro minutos de fala para contextualizar sobre essa questão da que a gente trouxe, que é Saúde, Prevenção e Reabilitação, Equipe Interdisciplinar. Após a fala deles, de três a quatro minutos cada um, nós vamos, sob essa temática, passar para vocês, caso queiram fazer algum complemento. E, em segunda, o Rômulo vai estar aqui anotando quais são os encaminhamentos, e, no final, após a segunda mesa, nós vamos confirmar aqui os encaminhamentos que serão dados. Eu acho que isso a gente consegue fazer em 45 minutos, já que a gente já passou por tanta coisa hoje, aqui nesse sentido. Então, eu vou passar para a presidente Candinha falar de Santa Catarina, sobre a perspectiva de sociedade civil, desse eixo Saúde, Prevenção e Reabilitação. Por favor, presidente. O que eu posso falar de Santa Catarina, falando em matéria de atendimento hoje aos ostomizados, como eu citei hoje de amanhã, em vista do que a gente enfrentou nos anos de 2015, 2016 e 2017, hoje podemos dizer que estamos no céu. estamos aí sendo bem atendidos, graças a Deus, a fila de espera diminuiu bastante, e isso, cirurgia eletiva, diminuiu bastante, com diversidades de materiais, que é muito importante, que eu não quero mentir aqui, não quero, porque tem a presidente nacional, se eu estiver errada, me corrija, mas nós estamos em primeiro ou segundo lugar no Brasil, em atendimento aos ostomizados de diversidades de materiais, de qualidade e quantidade, e também de atendimento, segundo lugar, segundo lugar, ótimo, obrigada pela correção aí. Então, isso, para mim, é um orgulho muito grande, para todos nós, é um exemplo, é um exemplo, e sabemos que muita coisa ainda tem a melhorar. Por exemplo, quando hoje a Andréia, Andréia, é tanta Andréia e Adriana, hoje que eu estou me confundindo aqui, citou sobre os hospitais, ainda falta muita coisa ser feita, porque tem muitos pacientes que saem dos hospitais sem nenhuma informação. Infelizmente, pessoas, eles saem do hospital, às vezes, eu visitei um paciente que ele estava sete dias com a bolsa, sem molhar, sem molhar aquele local, ele usava um plástico, ele usava um plástico ali, com medo de molhar. Então, por quê? Falta de informação, e isso, infelizmente, eu já falei, inclusive, na Secretaria Estadual de Saúde, para a própria Secretária de Saúde, que precisa de capacitação, sim, como é feito, mas, principalmente, fazer nos hospitais, rodízios, de capacitações em hospitais, que é muito importante. Eu acho que já passou os quatro minutos, não? Então, se vocês concordem comigo, eu gostaria que levantassem a mão, porque, realmente, eu acho que é primordial que as pessoas saem do hospital com todas as informações, não só com a folha lá, ou com o CID da doença. Eu acho que o CID da doença é um dos pés, no CID da doença. E, cada paciente tá aí, tem um estímulo do todo mundo, que não está noconeçada, que não está noconeçada. Outra coisa, a verdadeira que eu entendi, muito fácil, a outra coisa, que já é limpar, e de capacidade, 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 da auto-operação. A que ele está na minha cidade, e de capacidade, e de capacidade, 45 dias. Exatamente. Inclusive, nessa minha internação que eu tive lá no Hospital Samaria Rio do Sul, na hora de trocar a minha bolsa, eu chamei os enfermeiros lá, que não tinham muito conhecimento, e eles mesmos pediram, Candinha, vem fazer uma capacitação aqui para nós. E falei com a diretora e ela aceitou de a gente fazer lá uma capacitação no Hospital Samaria de Rio do Sul. E isso deve ser feito em todos os hospitais. Porque, imagina o paciente, eu tive que atender paciente no final de semana, num feriado. E eu moro em Paulo Lopes e fui a São José atender essa paciente. E eu não tinha materiais, e eu não poderia estar atrapalhando um estômago terapeuta, uma empresa, nos finais de semana ou feriados. Então, eu saí da minha casa e fui até lá, que leva 50 minutos. Obrigada, presidente. Candinha, só para a gente ter uma dinâmica legal e a coisa fluir, eu vou passar para as meninas que estão na mesa conosco, que vai falar também da perspectiva delas, do que pode também ser melhorado, porque a gente já entendeu também o que aqui tem ofertado. E aí vocês vão fazer inscrição sobre essa temática e ver o que a gente pode anotar aqui para poder considerar. Candinha, vamos passar. Então, como a Candinha falou, ela deu ênfase para a área hospitalar. Então, realmente, eu acho que, quando nós fizemos essas capacitações, que todo ano, Marcial, todo ano é feito em várias regiões, todos os anos, é a pouca adesão da área hospitalar. Eles alegam que a gente tem dificuldade de ter liberação, então, a gente observa que há pouca adesão na área hospitalar. Quando foi, em final de 2009, no ano de 2020, nós fizemos capacitação em hospitais, mas como nós estávamos iniciando essa reabilitação fonatória e pulmonar, nós fizemos em todos os unacons, porque o público-alvo era unacom. Então, talvez tenha que ser também direcionado só para o hospital, capacitação só para o hospital. Podemos fazer, sim. Quanto à área hospitalar também, como eu disse, a minha área de formação é administração, mas a gente convive, trabalha com esse público há muito tempo. Então, dentro de hospitais, eu não sei também como é que vocês veem isso, a gente vê essa, principalmente os estomaterapeutas, eles conversam muito sobre essa parte de demarcação das cirurgias. Hoje, muitas complicações, muitas complicações, elas vêm da, geralmente, cirurgia feita de emergência, a pessoa chega e emergência, e aí o profissional médico lá não se atém muito à demarcação da cirurgia. Seria importante um profissional que conheça, isso iria facilitar muito a vida do estomizado. Porque eu fui estomizado três vezes por falta de demarcação. Isso. Aí é onde gera muitas complicações. Então, isso é um tema que eu acho que devia ser... Eu acho que os enfermeiros, eles relatam que têm dificuldade em estar no centro cirúrgico, ser aceitável dentro de um centro cirúrgico, dizer onde tem que ser feita. Então, é tudo uma questão a ser vista. Quanto aos materiais, é o que eu disse inicialmente. Hoje, todas as tecnologias que nós adquirimos são as que de ponta hoje. Tecnologia de ponta nós temos. Então, são, como eu disse, quando eu entrei, eram 18 itens, não, 11 itens padronizados, passamos para 53, vendo todas as necessidades, avaliando, estudando. Então, com relação aos materiais, também estamos abertos. Candinha, aí vamos ver as demandas e sugestões para a gente ampliar ou tirar algum material e incluir outros. Mas a nossa gama hoje de materiais, eu acho que ela atende bem as necessidades. Aí é como eu conversei com aquela advogada, tem pacientes que precisam de um material que nós não temos, mas não tem como a gente abrir um processo de licitação para atender uma demanda de um ou de poucas pessoas. mas eles entram no judicial e estão ganhando também. Então, a gente aqui pode colaborar com isso. Então, o que eu trouxe aqui, que eu vejo uma demanda grande, é essa parte da demarcação e das capacitações dos hospitais, fazer só para o hospital. Eu acho que, por enquanto, é isso. Eu acho que, por enquanto, é isso. que a gente pudesse chegar na universidade, para ter, não sei para o resto, como para o trabalho de gente, que eu tenho que ter um bom, 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 um bom. E, por enquanto, é isso. Eu acho que, por enquanto, é isso. Eu acho que, por enquanto, é isso. agora, mas, assim, nós já estamos fazendo capacitações, inclusive, eu fiz na UFSC, eu fiz ali naquela de Santa Catarina, que eu esqueci, Ronaldo, qual é o nome? Hoje de manhã a gente falou sobre isso. Isso a gente fez já em vários lugares, e vamos continuar fazendo, sim. Mas, nesse momento, o importante é os hospitais. Então, eu também anotei sobre capacitação, e eu acho que tem duas coisas que a gente precisa fazer na capacitação. Tanto a parte do NASF, da atenção primária, eu acho que a gente precisa também, de alguma forma, fazer com que se possa liberar o profissional da atenção primária para participar das capacitações, porque a gente também vê dificuldade dos profissionais serem liberados no momento do trabalho. E também, em relação aos médicos, pensamos em trabalhar a questão da residência médica. Então, hoje, a residência é da Secretaria da Saúde, que faz toda a parte da gerência da residência médica. Então, a gente também pode levar essa ação para dentro da Escola de Saúde Pública. Eu coloquei outras coisas. Então, não sei se cabe nesse eixo, mas também a questão do combate ao capacitismo, que eu acho que são ações que precisamos também levar para ações de educação, nas escolas, nas universidades. A melhoria das tecnologias, pensando em programas de computação, mesmo para a gestão. A gente tem hoje programas como o ESUS, que talvez também pudesse, de alguma forma, ter cadastros de pessoas com ostomia, que, quando a gente também tem números, a gente consegue pensar melhor nas ações e políticas públicas. Posso continuar? As ações interrelacionadas com a educação, com a saúde, com a assistência social, acho que tem ações que a gente pode, sim, fazer em conjunto, até essas capacitações, também trazer a educação, também trazer a assistência social. O fortalecimento das ações conjuntas com outras associações de pessoas com deficiência, acho que não pensar em ações, somente ações isoladas, acho que quanto mais nós unirmos com todas as associações de pessoas com deficiência, melhor serão os movimentos. E também o que a gente vê é uma rotatividade de profissionais da saúde, ainda por falta de concurso público. A gente tem poucos concursos públicos em níveis municipais, em nível estadual, e isso compromete a ação do profissional de saúde na unidade básica, na atenção especializada, nos hospitais, porque estamos com falta de concurso público. Então, hoje a gente tem processos seletivos, onde o profissional fica dois anos, aprende e depois ele vai embora. Então, a gente precisa da efetividade desse profissional. Bom, só aqui nessa mesa já saíram várias coisas interessantes. Ótimo. É interessante só... Quem vai... Vamos franquear a fala para... Alguém gostaria mais de fazer um complemento nesse tema? Marcial. Marcial. Não, então vamos fazer o seguinte, a gente vem, encerrou agora, aí eu vou só fazer uma contextualização no seguinte, o que é que nós fazemos para convocar os profissionais dos três níveis de atenção. A gente faz uma convocação, entra em contato com a diretoria de enfermagem e no que pode. A gente tem feito muito isso no Distrito Federal, que, na verdade, até mesmo com viver sem limite, a gente vai ter que trabalhar com a atenção básica, de qualquer forma que é o correto, a porta de entrada do usuário, do cidadão. Então, é necessário a gente dialogar dentro dessa perspectiva e apresentar a ostomia, a necessidade da demarcação, que vai ali... Uma demarcação errada, como tem aqui a candinha. Então, a gente tem feito isso. Obviamente que não dá para liberar todo mundo, até porque os motivos são óbvios, mas a gente sempre consegue uma grande quantidade. E, neste evento que a gente fez, e essa mesma conferência a gente teve lá no DF, a gente também abriu para estudantes. A gente sempre manda convite para estudantes de enfermagem. Então, ele também participou. A gente teve 280 profissionais de saúde, que eram 190 da Secretaria de Saúde e o restante estudante. só disso, para a gente discutir essa perspectiva. Então, assim, esse é um caminho que a gente faz. E dentro, eu acho que foi uma das duas que falou, do sistema, sistematizar os dados. Lá na Conapó e Natal, nós vamos lançar um programa, um sistema do Trake Care, que a gente conseguiu incluir uma aba da estomoterapia e que a gente consegue ali ter dados quantitativos e qualitativos. Aí a gente pode depois estar trocando essa informação para ver se não cabe aqui, que seja um caminho. Marcial, por gentileza, você pode dizer que você é presidente da Associação de Mafra, não é? É porque está gravando aqui, só para alguém que vai... Claro. Sim. Obrigado. 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 Eu não vou nem olhar para ele. Perfeito. Tá. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Ok, presidente. Obrigada por sua contribuição. A presidente Candinha quer fazer também, por gentileza. É o seguinte, infelizmente, em Santa Catarina, eu tenho visto em vários municípios que não é o profissional que atende o ostomizado, e sim um assistente social, alguém que não tem conhecimento nenhum, vai lá, entrega a caixinha. Eu moro em Paulo Lopes, e Paulo Lopes é assim. Eu estive em outros municípios que também é assim. E o ostomizado não é para ser tratado de qualquer jeito, para chegar lá e buscar o seu material por obrigação. Pela portaria fala que ele tem que ter assistência, ele tem que ser assistido pelo profissional. Tem que ter um profissional responsável em cada posto de saúde, para cada vez que a Candinha, ou a Ana Paula, ou qualquer pessoa chegar lá e pedir a sua bolsa, buscar o seu material, como é que você está passando? Como é que está o seu estômago? Gente, é simplesmente, é terrível a gente chegar lá e simplesmente dão a bolsa e mandam embora. Não tem atendimento, não tem o profissional. E por falta de cursos, não, porque eles participam de cursos. É falta de empatia, é falta de interesse de muitos. Então, muitas vezes, a gente coloca, é muito fácil julgar, ah, é o fulano e o ciclano, mas o problema está consigo mesmo. Ele vem, como o Marcial fala, ele vem, faz o curso só para ter o interesse de ter o certificado, mas não põe em prática. E o importante é ter a prática e fazer o que tem que ser feito. Obrigada. De nada. Olha, gente, mais alguém gostaria de fazer uma consideração? Pois não. Contando aqui. Contando aqui, os canais corretos, e isso a associação tem que ter esse papel importante de disponibilizar esses canais e incentivar para que cada um, não só a associação, é claro que a gente tem força quando se associa, mas o próprio ostomizado também se rebelar desse tipo de situação e exigir que seja diferente. E principalmente participar, que é o que não faz. É, o que a gente vê aqui numa conferência, sim, e não tem tanta gente, mas, de certa forma, a gente tem que ter esse compromisso também, de buscar mais esse paciente, esse colega, esse outro ostomizado, para ter a consciência e fazer a cobrança junto. A associação não vai conseguir, por si só, conquistar essas, defender esses direitos. A gente está agora lutando muito, porque nós perdemos uma enfermeira de estomaterapêutico. A gente tinha essa regalia e perdemos essa profissional por diversos problemas. E a gente agora está lutando para ter outra estomaterapêutica. Porque a gente tinha. Então, a gente não quer abrir mão de ter, porque a gente está deixando claro que é uma perda. De dizer para a gente, olha, não vai mudar nada. A pessoa saiu, não quero citar nomes, não sei se pode, mas vai continuar, vai continuar tudo a mesma coisa. E a gente bateu o pé e vamos persistir nisso, no sentido de que não vai ser a mesma coisa, porque nós perdemos uma estomaterapêutica. Então, quem tem que vir é uma outra estomaterapêutica. É, não é fácil. Uma dica que eu dou antes, mas vocês estão aqui nas capacitações, pode ser lá em Itajaí já, é o seguinte, porque muitas vezes não tem um profissional que aquele utilizado não vai de salto material, porque é o prefeito ou o secretário que coloca quem é profissional lá para poder. Então, que esses prefeitos e que esses secretários, ou secretários de saúde, venham e estar cientes de um direito da pessoa organizada e for um profissional para poder. Por gentileza. Sobre o profissional participar de um evento como este aqui hoje, eu queria só colocar o exemplo, terça-feira eu fui no Posto Central, que eu sou atendida por um... para uma enfermeira maravilhosa, é um anjo, é um anjo dos ostomizados ali na Palhosa. E eu disse para ela desse encontro, e ela disse, é, eu queria ir, mas vou ver se a minha chefe me liberar, eu vou. Então, ela não está aqui. Então, é sinal que a chefe não liberou. Sim, é verdade. Obrigada. Agora, por favor, coleguinha. Só uma observação sobre os médicos, sobre os profissionais dos médicos na hora de cirurgia. Liga o teu aparelho, eu acho que não está ligado. Está sim. É que a minha voz sabe que está meio ruim. Então, a gente teve até um caso semana passada, porque eu sou das doenças inflamatórias intestinais, então vocês sabem que geralmente a reto, o Crohn muitas vezes tem reversão na ostomia, né? Mas a do retocolite é mais difícil por conta da amputação do reto. Então, ocorreu até semana passada, a gente teve um paciente, mas normalmente na DI é muito difícil uma cirurgia não ser programada, né? Porque o paciente, ele vem de várias colonoscopias, né? Assim, desculpa, colonoscopia, e vai piorando, piorando, piorando. Então, chega um momento que o médico, como é o caso dele, vai ser feita uma cirurgia, mas ele já está nisso há quatro meses. Então, é uma cirurgia com um tempo bem hábil para ver uma demarcação. Como geralmente a gente tem no grupo do WhatsApp, o paciente saiu, o médico marcou minha cirurgia. Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Fez a demarcação? Ele disse não. Eu falei, então você converse com o seu médico. Foi no hospital regional, o médico disse que não precisava. Eu disse para ele, não, tu conversa novamente, se o médico se negar, tu me avisa, que eu vou contigo, se for preciso, a gente chama, arco, mas tu tem que fazer uma demarcação, até porque vai ser definitiva, ele vai viver o resto da vida com aquilo ali. Ele tem 26 anos. Então, imagina fazer uma cirurgia sem demarcação nenhuma, de qualquer maneira. Ele tem uma longa vida pela frente. Então, os pacientes, nós com DI, quando fazemos cirurgia, geralmente a gente tem qualidade. No caso, todos os que eu conheço voltaram a ter qualidade de vida, porque tira aquela parte totalmente inflamada. Então, é uma coisa que, para quem tem retocolite, imagina viver o resto da vida ostomizado, como a maioria aqui, podendo fazer essa demarcação e o médico não querer fazer isso. É um absurdo. Então, quer dizer, não vem, além da falta de ter uma estomoterapeuta num hospital como regional, que é um hospital referência, que é um hospital enorme, o médico se negar a não querer fazer no paciente. Então, a gente teve que interferir para o médico fazer. Eu acho que isso é um pouco de falta de ética médica também. Não sei como funcionaria isso de ter mais conversa com médicos, mais treinamentos, mais capacitações com esses tipos de médicos, não só os oncologistas, mas os próctos e gastos que tratam de doença inflamatória intestinal, porque essa é uma demanda que a gente vê muito no nosso grupo. É muito raro. Eu conheço uma única paciente de Brusque que teve essa demarcação. Nenhum outro teve. Então, é uma coisa que, para nós, é bem complicado. Obrigado, colega. Apresentada. Por favor. Por favor. Então, está falando no lugar certo. Ela está de conhecimento agora e é preciso, não é? Não, mas de uma forma geral, não é? Mas é bom colocar isso. Sim. E como os profissionais, outros municípios, estão ainda incapacitados em trocar os equipamentos e preencher da forma correta. Mas eu vi ontem isso, com a palavra da boca. Ou a gente vai ter que se capacitar, mas poder desejar um adeal que nós estamos querendo e da forma certa. E a gente vai ver que o programa está certa, mas a forma de igual a ser, ainda não está, ainda não está no outro. Obrigada, presidente. Põe gentileza, presidente. Nicolau, presidente da Ágil de Joinville. A sugestão, porque o setor público trabalha na legalidade, na Portaria 400, acrescentar um artigo lá, que os órgãos públicos devem autorizar, ao menos uma vez por ano, se possível, uma vez por ano, cursos para as pessoas que trabalham nessa área de tratamento com pessoas com ostomia, ou doenças similares, cursos, palestras, eventos, para eles poderem ter a legalidade de participar dos eventos. Porque aí acontece do secretário municipal ficar com a mão amarrada, o chefe da sessão ficar com a mão amarrada, porque não pode liberar, porque não tem um amparo legal. Se colocar isso na Portaria 400, para eles poderem participar de cursos, uma vez por ano, colocar o limite, e poder participar, sendo dispensado o serviço para poder participar do curso, aí fica um amparo legal para eles. Obrigada, presidente. Eu sou responsável pelas ostomias na Regional de Saúde de Joaçaba, e o que está acontecendo? Bem falado capacitação. O que acontece? O paciente está lá no hospital, no USH, ele sai de uma cirurgia, não tem nenhum profissional capacitado lá dentro para receber esse paciente, para fazer um curativo, para fazer nada. Aí o que acontece? Nós tivemos um caso de um paciente que tinha recém saído do USH, não tinha processo nenhum, eu não tinha nem DOCS para esse paciente. O que acontece? Graças a Deus, a gente tem as empresas que nos auxiliam, a Convatec, Coloplasti, a Saltis, a Hollister, graças a Deus. Porque o que acontece? Eu entrei em contato com os enfermeiros, e veja bem o que acontece, o hospital não deixa, e isso é uma coisa que eu acho que deveria ser mudada, pelo amor de Deus, eles não deixam a empresa entrar lá dentro e atender um paciente que não vai ter custo nenhum para o hospital, porque o hospital não vai precisar pagar a bolsa, até porque o seu hospital tem uma bolsa só, que não serve para todo o paciente, porque cada um sai com um tipo de estômago diferente, aí eles não permitem que aquele profissional entre lá dentro, que é um estômago terapeuta, um enfermeiro capacitado para isso, para dar um amparo para aquele paciente, para dar um conforto e instruir ele a orientar, ele sai nu e cru de lá, e aí o hospital impede, porque é regra do hospital que a empresa não pode entrar lá. Gente, poderiam fazer uma escala para as empresas entrarem, para não haver competição, cada vez entra uma empresa lá dentro para dar assistência. Entende? Eu acho isso uma aberração. Entende? O hospital impedir isso. Entende? Porque, então, se ele está impedindo, existe um regramento, por que, então, ele não capacita os profissionais que estão lá dentro do hospital para atender uma pessoa que sai de uma cirurgia, que sai com um estômago, sem nenhum amparo. Importante a sua fala. A senhora está indicando que as indústrias... Deveriam... Os hospitais, por exemplo. Eu estou indicando assim. É porque eu preciso ter uma ideia do que nós vamos escrever. Eu penso assim, por exemplo, lá em Joaçaba, o UST é referência. As indústrias que tenham contratos com o governo de Santa Catarina, eles terão acesso... Eu sugiro. ... aos hospitais. Eu sugiro. Eu sugiro isso. Eu entendi certo? Eu sugiro isso por quê? Porque eu sugiro, porque quem vai entrar lá vai ser um estômago terapeuta. Entende? É. Eu sugiro, porque o que está acontecendo é o que eu acabei de dizer. Não existe lá dentro capacitação para os profissionais na hora que um paciente sai. Perfeito. Como aconteceu com esse paciente que saiu de lá e ficou no ícrono. Graças a Deus, ele teve orientação. E outra coisa que eu queria também sugerir, por exemplo, o paciente sai do hospital e, por exemplo, o UST, que é referência, ele atende vários municípios ali da... Não é só a Joaçaba, tem um monte de municípios ali ao redor de Joaçaba. Entende? Daí, por exemplo, aquele o que o colega estava comentando, cada município tem um responsável pelas ostomias, que pode ser um enfermeiro, às vezes até é... Não é nem um enfermeiro, às vezes é um fisioterapeuta, mas esse profissional, ele também não está capacitado. Entende? Que deveria, lógico, fazer mais capacitações, ou também o município tem interesse, o secretário, em fazer com que o profissional dele responsável se capacita... Capacitação. Faça a capacitação para atender melhor ainda os seus pacientes. Obrigada. É uma indignação. É. É uma indignação, porque teve um rapaz, só para contar para vocês, ele saiu, ele estava há três meses, saiu com um paninho do hospital e ele nem sabia que ele tinha direito pelo SUS à bolsa de ostomia. Ele estava totalmente desorientado. Então, assim, eu agradecer às empresas que já nos salvaram. Eu faço uma pergunta aqui para a Adriana. Quanto estomaterapeutas tem que a secretaria para atender os seus pacientes? Quanto a casa tem que ser? É, tem que ser. Poucos, né? Então, quando eu assumi... Poucos? Pelo fato da secretaria ter pouquíssimos estomaterapeutas para atender, quando eu assumi a associação, isso lá em 2010, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi chamar todas as empresas e perguntei para eles, vocês têm estomaterapeutas? Temos. Então, vamos fazer um trabalho em equipe, juntos. As empresas aqui podem confirmar. Que trabalho é esse? Quando tem um estomaterapeuta, sai do hospital, vai para a sua casa e não tem aquele atendimento adequado, usa aquela determinada marca, eu entro em contato, que entre em contato comigo, eu entro em contato com aquela empresa e aquela empresa vai mandar um estomaterapeuta na casa do paciente e vai avaliar o paciente. Eu acredito que é um dos únicos estados que tem esse atendimento. Obrigada, presidente Candinha. Tem um rapaz que quer falar, é isso? Está comigo. Pois não. Vamos contabilizar. A gente está dentro da reabilitação, não é? Ela, ela e mais alguém? Então, sobre esse eixo, nós vamos encerrar com você, está bom? Reabilitação dentro do eixo, não é? É. Isso. A reabilitação. Como eu falei na hora que eu estava em cima, o profissional, o educador físico, eu não sei como colocar, se seria o fisioterapeuta, né, ou se seria o educador físico mesmo para o pós-cirúrgico. A gente precisa muito disso. Eu perdi muita massa muscular. Foram só seis quilos e, assim, eu fiquei de cadeira de roda. Quantas pessoas que ficam muito mais tempo e olhem que no hospital, eu fiz cirurgia no hospital particular. Eu tinha um convênio médico, eu tinha fisioterapia três vezes ao dia. Fiquei quase dois meses no hospital e eu saí com problema no joelho, baixo peso, desnutrida, anêmica e, para quem não tem, todo esse suporte que eu tive. Eu, aos poucos, fui ter nessa reabilitação, unia vários profissionais para conseguir fazer aquilo que vocês viram, mas foi só para a gente conseguir chegar aqui hoje. A gente precisa do educador físico. E, além, para a reabilitação, ainda na reabilitação, a gente precisa do suporte psicológico para os parentes, para os familiares ali. O ostomizado, ele precisa desse suporte, a gente não tem, mas os familiares também, porque a camisa fica muito fragilizada, não sabe o que fazer, vira um fusoê à casa, ninguém... Gente, o ostomizado não sabe o que fazer e ele está sendo assistido, vamos lá, no mínimo, no mínimo, ele tem algum tipo de assistência. Mas quem está em volta, que não sabe o que fazer, gente, como que a gente faz para lidar com a situação? Como que sua mãe ficou? Como que as pessoas que estão à nossa volta ficam quando a gente passa por essa situação? Então, assim, é urgente que a gente consiga esse suporte para a família também. Obrigada. Andréa, Andréa, por favor. Então, eu sou a pergunta, eu estou imaginando, 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 eu sei que a gente vai fazer de forma gratuita de falta, que eu sei que todas as indústrias que estão aqui presentes tem os estomas-terapeutas disponíveis. A Bebral, infelizmente, ainda não tem codificação na secretaria, mas eu acho que essa sua sugestão poderia se estender para nos dar oportunidade também para colaborar com as outras empresas para nos conhecer e contribuir com essa forma gratuita de material e de atendimento. E, dessa forma, vai gerar uma capacitação para os funcionários, porque isso gera custo para o Estado também, ter profissionais especializados, tomaterapêutas. Eu acho que as indústrias estão aqui para colaborar, mas também para diminuir custos do Estado. E a gente tem esse programa de forma gratuita para colaborar. E nós, do Ebrau, a gente está à disposição para contribuir com vocês. Obrigada. Por gentileza. Agora. Boa tarde, meu nome é João Gurgel, sou professor universitário e estou aqui tendo mais uma aula de SUS, acho muito importante estar aqui com vocês. Mas, falando a respeito da questão da educação permanente, nós temos uma política muito importante no Brasil que a Política Nacional de Educação Permanente estabelece a necessidade dessa formação em todos os municípios. Alguns municípios têm isso muito evoluído, em Blumenau temos uma escola técnica, mas é importante que eu queria sugerir para vocês que a associação procure ter uma cadeira no Conselho Municipal, ter representatividade, ser membro, votante nesse Conselho Municipal, e ali poder influenciar a política de educação permanente do SUS. Então, vocês podem introduzir na programação anual o tema do customizado. Pode convidar, sim, instituições privadas, sim, que estiver legitimado no Conselho, jamais o gestor vai ficar com medo de ser processado. O que é complicado, porque quem é gestor público tem muito medo de sofrer processo, e sofre mesmo. Então, você recebe, às vezes, uma empresa, e não foi licitado, e você vai responder. Então, sim, a iniciativa privada deve ser convidada, as universidades devem ser convidadas, e ajudar a fazer a política de educação permanente. E vocês, tendo cadeira, tendo assento, sendo membros do Conselho, vão poder organizar essa programação de uma maneira muito importante. E outra questão, o conhecimento não vem só da universidade. Em Blumenor, nós conseguimos fazer uma política municipal de integração, ensino, serviço, comunidade. Então, a comunidade também vai dizer o que precisa ser ensinado. Virão profissionais técnicos muito bem formados, mas a comunidade também vai estar nessa formação, dizendo que precisamos disso, precisamos desse olhar e dessa possibilidade. Então, é uma sugestão que eu faço, que cada associação busque ter uma cadeira no Conselho para ter essa possibilidade de interferir na política municipal. Obrigada, meu amigo. Presidente Marcial, na questão de ordem, a gente tinha encerrado para ir para a segunda mesa. Até porque o presidente vai ser convidado para a mesa também, daqui a pouco. Obrigada. 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 É por isso que toda hora eu estou fazendo assim aqui, sabe? Obrigada, presidente. Gente, que me permita o seguinte, nós estamos extrapolados no horário, mas durante o dia, a gente já falou diversas coisas aqui importantes que contextualizam. Mas uma coisa é importante, que nós nessa mesa, eu como estou aqui, a presidente Candinha me deu, preciso alguns pontos só referendar para vocês. A questão da cirurgia eletiva. Se ela é eletiva, não é uma cirurgia especializada, ela não deveria ter essa grande demanda. Mas o que é que os cirurgiões falam? Que precisa de ter uma UTI, que precisa do grampo, e grampo é um problema. Mas segundo a secretária de saúde, como o que é que é? Então, é... A ostomia é prioridade. É, mas assim, eu digo, quando eu trago para aqui, é de uma forma assim, geral, né? É grampo, eu não aguento ouvir esse grampo, a Ana Paula não tem grampo aqui, arruma uma doação, porque ainda tem isso, né? É para os estados. Então, aqui já tem essa regulamentação que ajuda. Mas, de forma geral, nós vamos levar para que a cirurgia de reversão da ostomia saia, inclusive, da eletiva. A gente precisa arrumar um caminho para ela, para ajudar todo o Brasil. O presidente falou da questão da publicidade, de promoção de relações de direitos. Nós temos o Novembro Verde, tramitando no Congresso. Já é lei em Santa Catarina aqui também. O Novembro Verde, é isso? Sim. Então, dentro dessa lei, ela já diz ali que tem que ocorrer essas promoções. O que é que vocês, presidentes, precisam fazer? Chegar no vereador, chegar no deputado e dizer que precisa da emenda parlamentar para ajudar. Ah, mas eu não posso levar. A associação não está legalizada. Não tem problema, faz impositiva. Procura as meninas da educação, procura a secretária de Direitos Humanos, faz o projeto coletivo e essa emenda parlamentar vai impositiva para essa secretaria executar. aonde vai rodar o dinheiro, não importa para a gente. O importante é que tenha entrega e que ela seja uma emenda impositiva com a lei dizendo para o que é. Porque a gente sabe que, às vezes, as necessidades. Quando eu vou fazer alguma coisa que diz que vai para a secretária de Direitos Humanos, eu digo, pelo amor de Deus, não. Manda para outra, manda para outra, porque vai não ter aqueles pormenores que a gente sabe. Então, isso é importante dizer que dá para fazer, sim. Em resumo, capacitação, educação. A gente pode também ajudar. Por exemplo, a gente não deu tempo de falar aqui das crianças, dos idosos, com ostomia, com incontinência. Tem toda uma questão. E também dos monitores. Nas escolas, tem muita criança que está fora da escola porque o outro não conhece, porque não tem uma bolsa melhor. E que isso a gente vai abrindo o caminho, a mente, para a gente discutir sobre isso. Sobre os cursos. Nós não podemos aceitar cursos que não tenham horas práticas. Que sejam... Está cheio de estomoterapeuta na rua. Vai ver se lá o curso que ela fez é acreditado. Essa é uma pauta que nós vamos entregar ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Saúde e ao Ministério da Educação. Só compartilhando com vocês. Não dá. Imagina vocês... Olha como vocês trouxeram. Enfermagem AD não dá. Pois é. Eu vou te falar. Os empresários de Brasília estão assim. Quando eu passo, até brinco. Eu digo, deixa eu me esconder por aqui. Senão, eles vão assim. Eles estão abrindo a porta, estão dando espaços. Tem muito espaço para o auditório e tudo isso. E aqui também deve ter esses cursos. Então, procura. Não é para bater. Procura. Vamos resolver isso. É que facilitou muito para atender uma demanda. Sabe? Que realmente não dá. Se for para atender assim, faz-se um convênio com a associação. Junto, eu e a gente tem várias associações que têm esses convênios por aí. Enfim, aqui no Sul, a gente tem vários. E atender. Então, ficar no pé desses cursos creditados. Tem que ter curso com horas para. Enfermagem sem curso não dá. Então, quando você pergunta assim, Ah, eu sou estomoterapeuta. Aí pergunta bem assim. Onde você fez a especialização? Aí, às vezes, fala baixo. Eu digo, eu não ouvi. E tal. Então, assim, a gente precisa cuidar disso para profissionais. A gente entende. E olha só, não sou defensor aqui do governo. Quero deixar bem claro, não é do Estado. Mas é preciso perceber que a gente não tem como ter um estomoterapeuta, grosseiramente falando, em cada esquina para atender um ostomizado. Certo? A gente precisa ver a quantidade dele por área geográfica, enfim, para poder fazer como o Marcial, o presidente Marcial falou, trouxe por marco, por região, para que, na ponta, esse enfermeiro, que é graduado e que a estomoterapeuta de decoração possa fazer uma indicação melhor disso. Mas como vamos resolver isso? A própria indústria, os fabricantes que têm convênio aqui, e isso a gente faz muito bem em outros lugares, e também não sei se faz aqui, ele pode juntar com a Secretaria de Saúde, municiar esses municípios, trazendo essas capacitações. Porque, às vezes, vai estar dentro do hospital e não vai resolver a demanda. Às vezes, a demanda é muito maior do que o que se precisa. Muita troca. E nós precisamos estimular o Estado que ele tenha profissionais capacitados para, quando uma pessoa sofreu um acidente de trânsito, tem alguém ali que tem um conhecimento, que uma cirurgia emergencial, ele precisa ter mais ou menos um olhar ali para dizer aqui ou ali que vai fazer aquela ostomia. E outra coisa, precisamos de um enfermeiro capacitado para fazer essa demarcação. Necessariamente, não precisa ser um médico. Então, para as cirurgias da coleguinha ali do DI, se é uma cirurgia programada, pode marcar um único dia, o Estado libera esses tomoterapeutas para catalogar essas pessoas e fazer essas avaliações. Tipo um mutirão. Eu acho que no início vai ser complicado, mas depois dá para fazer. Porque, gente, infelizmente, não é o caso daqui, eu tenho certeza, a gente tem uma série de problemas na ponta também. Então, a gente também tem que prezar pela ética, entendeu? Nesses lugares. E, dentro disso, tendo uma visão, eu sugiro ou que a secretaria daqui faça, ou a própria associação estadual com todos, o seguinte, uma consulta pública de como está. Vamos ouvir esse povo? Como está essa atenção? Mas não é apontar somente, é trazer o que eu gostaria que fosse. E dentro do que é possível. E por isso que portaria 400, mudança, primeiro passo. Segundo passo, vamos falar da tabela SUS, sim, Natal. Vai ter que mudar a tabela SUS. E a Conitec vai ter que receber, de qualquer forma, para tratar dos anseios de uma sociedade que é invisível, aos olhos dos gestores, de uma forma geral. O que a gente conta, e aí me permitam dizer, todos aqui sabem que eu vou para o embate sempre, mas é muito difícil nós termos profissionais da Secretaria de Saúde do Estado que está conosco aqui até agora, ouvindo as demandas. Então, assim, como nós não vamos poder seguir, nós vamos sair daqui com a recomendação assinada por todos que estão aqui. A presidente Candinha vai arrumar um mecanismo de vocês contribuírem com mais alguma coisa em um determinado grupo. Vocês estimulem também as associações de trazer, porque nós temos aí até o dia 8 de outubro para que esse relatório esteja no e-mail do MOBR. Está bom? Então, por hoje, a minha contribuição com vocês é essa. Eu finalizo para que Candinha finalize o evento, afinal, o evento da ACO, dizer que vocês contem comigo hoje e sempre. Uma das coisas que eu quero dizer, gente, e está aqui a Adriana para falar, são 5 mil ostomizados em Santa Catarina, 5 mil pessoas cobrando os seus direitos e dizendo, falta isso, falta aquilo. Mas quando se vai marcar uma audiência, seja na Alesc, seja na Secretaria de Saúde, Adriana, quem vai? Eu e duas ou três pessoas. Cadê a união dos presidentes, dos ostomizados, da forma em geral? É hora de a gente pensar, vamos nos abraçar, nos unir, estar mais juntos, porque é isso que falta, é a união. Se fala em empatia, se fala em resiliência, mas não é o que está acontecendo. Vocês me perdoem se eu estou puxando a orelha de vocês, de muitas aqui presentes, peço perdão até, mas é preciso, porque a Candinha vai em muitos municípios. Todos são testemunhas. Sempre que eu posso, eu estou em um município e outro. Ou é Chapecó, é Concórdia, é Mafra, tempo que eu não fui, mas vou novamente, é em vários lugares. Mas quando se tem uma audiência pública, que é para os presidentes, um trabalho como esse, que foi feito hoje, uma conferência como essa, que era para estar aqui, 450 lugares cheios, onde é que está o pessoal? Eu encerro as minhas palavras agradecendo, mas ao mesmo tempo triste por esse motivo. Obrigada. Vocês querem falar uma coisa? Querem falar?